Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael da T-R-Box, vou apresentar para vocês o trailer RP-10, tá? Vem comigo aí. Aqui o trailer, a gente fez praticamente um baú embaixo, tá? Vou abrir o baú aqui para mostrar para vocês. O baú tem espaços dentro, para quem vai acampar, pescar, botar as varas de pescar, coberta, colchão, levar a sogra, a cadela com cria e aí o espaço. Tem esse trailer aqui com esse todo aqui, o retrátil, vou abrir para vocês dar uma olhada como funciona. Estendi aqui. Quer estender um pouco mais para lá, quer ir mais para cima. Praticamente o touro é todo o comprimento em 3 metros por 2,80 metros, certo? Aqui dentro, vamos ver a traseira aqui, a dinâmica de traseira, o símbolo aqui da marca da T-R-Box. Está sem placa ainda, mas já está emplacado. Luz de LED, plus lateral, logo da T-R-Box. Outra portinha para o baú. Esse trailer foi fabricado com o eixo da Keynote, com o eixo de torção. freio também aqui na frente no cabeçote, faz parte do eixo da Keynote. São um dos melhores freios que tem. Aqui na frente tem o ar condicionado para o lado da rua. Caixinha do gás a gente fez para o lado da rua. Aqui a janela do quarto, aqui na lateral é a janela do banheiro. A janela aqui, a terceira janela do lado da rua aqui. Abrindo o trailer aqui, a gente tem já a parte da cozinha. A gente fez um detalhe aqui na sanca com luz de LED, uma decoração um pouquinho mais elaborada. Cozinha, pia com bombinha, funcionando a bombinha, o fogão. Nós temos aqui a geladeira, não está ligada aqui, mas posso ligar já. A geladeira aqui funcionando no inversor. Aqui a gente praticamente instalou aqui os inversores. Nós temos um inversor, um carregador de bateria, uma bateria de 220 Moura da estacionária. Aqui tem um disjuntor de bomba, da elétrica, chuveiro, tudo separadinho aqui e o ar condicionado. Essa chave seletora aqui eu posso selecionar, desligar tudo. Para o lado daqui eu ligo o inversor, a casa se mantém sozinha. E pelo outro lado a gente tem a luz que vem da rua. Então essas são as funções aqui dessa parte elétrica. Aqui nós temos os armários feitos em BF. As portinhas, a veta. Aqui nós temos um detalhe em luz de LED na cozinha para fazer uma decoração. Botamos também as pastilhas adesivas. Temos uma placa solar também instalada. Então o controlador ali da placa solar. Que abastece também a bateria estacionária. Desse lado aqui nós temos mais um aéreo em cima para guardar coisas aqui e guardar objetos. Uma janelinha aqui na lateral. Sofazinho com baú. Aqui vai ainda uma almofadinha com encosto aqui. Abrindo aqui a gente tem um baú aqui para guardar outras coisas. Certo? Desse lado aqui a gente tem o chuveiro. Um banheiro. Tá? Com um pedalzinho. Aciona o pedalzinho aqui. Dá a descarga. Nesse caso aqui o cliente optou por uma duchinha simples para tomar banho. Para ficar mais simples aí. Então, dependendo do cliente aí, escolha o tipo de chuveiro. Uma luzinha no meio de LED. Uma janelinha para o banheiro lá. Basculante. Aqui nós temos muito uma mesinha. O cliente senta aqui e quer usar a mesinha ou está deitado na cama lá. Clique. Usa a mesinha para comer alguma coisa. Quer jogar alguma coisa. Jogar carta alguma coisa. Está aí a mesinha. Clicou aqui. É que monta a mesinha. Desse lado aqui a gente tem uma televisão. Tá? De 24. Com antena náutica. Que pega a 48 quilômetros longe. Tá? Então, se você tiver lá. Lugares que não pegam antena. Essa antena aqui. Ela vai pegar 48 quilômetros longe. Tá? Depois a gente tem o ar condicionado aqui. Ele não vai ligar porque está no inversor. Mas ele funciona com a luz da rua. Tá? Até pode funcionar com o inversor algum... 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 Algum tempo. Mas o ideal é que use com a energia da rua. Aqui... Do lado da câmera não sei se você consegue pegar. Aqui nós temos um aéreozinho. Mais aéreos. Para guardar a coisa. Aqui em cima a gente tem mais um baúzinho. Vou abrir aqui. Bate espaço ali naquela parte da volta. Tá? E aqui no canto tem mais um aéreozinho. Aqui a gente fez um trabalho de tecido com o capitoneiro. Com as pedrinhas... Aqui de diamante, né? E aqui no quarto a janela de acesso para a rua aqui. E está aí o trailer... RP10. Aqui embaixo tem mais uma gaveta. Gavetão, né? Baita espaço aí para guardar mais roupas, cobertas. E é isso aí. Está aí o trailer da Tia Rebox. Tá? Para o pessoal que quer dar uma olhada no nosso trabalho. Está aí o trailer.